Aonde entra a mão, tem a cabeça, o corpo e os peitos assim, ó Olha pra... Gabriel, Gabriel, quem tá na mão? Olha pra dentro também Saiu, né? Fiz volta pra frente, foco, foco, olha pra frente, você tá ganhando função maior Mas no ar, tem tempo que tá achando a cabeça Pra ganhar, é a mão na mão, a última hora da mão, uma, né, que era o corpo, a cabeça, o corpo E as pernas, as pernas, as pernas, as pernas, assim, ó Tenta de volta e volta do pé Mas tenta fazer isso galera Que porquê?